Ok, estamos retomando aqui o nosso encontro, buscando dar continuidade ao item 6 e trabalhando também já o item 7, porque o item 7 é uma continuidade do item 6. Então, a gente falou sobre algumas questões gerais em relação ao sentimento e as emoções, e hoje a gente vai trabalhar algumas emoções básicas, a começar pela raiva, que é uma emoção bem comum. A raiva é uma resposta muito primária do nosso corpo, e ela é considerada pelo Eric Berne uma das emoções básicas. Então, o que a gente pode pensar em termos de raiva? Porque a raiva, geralmente, é vista como uma defesa, uma defesa frente a uma situação de ameaça. Só que do ponto de vista emocional, nós não estamos tanto naquele nível tão do passado, aonde a gente se achava ameaçado fisicamente e reagia como uma defesa natural à raiva. Então, isso é uma memória muito ancestral, uma reação muito antiga da nossa realidade evolutiva, que a raiva realmente é um mecanismo de defesa natural que, de uma certa maneira, nos aponta como uma forma de autoproteção. Então, se antigamente essa raiva estava, de uma certa maneira, movida por esses estados mais primitivos, agora a questão toda não é mais o corpo físico que está em jogo, mas sim a ameaça da integridade ou da fantasia que nós fizemos em relação à nossa autoafirmação egóica. Então, a gente pode pensar, sim, que nesse momento o fator da raiva é mais psicológico. Então, a benfeitora Joana de Anjos vai colocar que a raiva tem a ver com um momento onde o ego se sente ferido. Então, toca o nosso narcisismo, a nossa imagem, seja uma expectativa não preenchida, seja algum tipo de estado interno que o contexto possa mobilizar algum tipo de fragilidade, de incômodo. Então, a tendência é também a gente poder responder a partir desse estado emocional que é a raiva. Então, o que está em jogo agora é, de uma certa forma, a nossa autoimagem e as questões emocionais do nosso complexo, da qual o ego se sente, de uma certa maneira, mobilizado. A Joana vai chegar a falar que é um certo tipo de, em alguns momentos, é um tipo de tirania do ego que ativa esse instinto ainda predominante, porque a pessoa está sentindo ou diminuída, ou criticada, ou já tem uma certa tendência interna pelas questões emocionais mal elaboradas, de ficar presa a essa sensação de desagrado que pode provocar, então, esse estado de raiva. Então, a gente vê que muito desse processo é movido pela questão dos estados de alma que nós somos mobilizados, tá? Bem, então, se a gente for pensar assim na questão da raiva, né? Alguns teóricos vão dizer que a raiva geralmente é um sentimento, uma resposta emocional secundária. E o que ele quer dizer com isso? Eu vou trocar aqui de... Paro? É pra paro? Melhor eu parar aqui a gravação? Não, não, tá tudo ok. Eu tô trocando aqui de... Ah, tá. Passando pro computador aqui pra ficar melhor, tá? Então, de uma certa maneira, alguns autores, eles colocam que a raiva é um produto de um sentimento, de um estado emocional primário. Então, ele é um sentimento, uma reação emocional secundária. E o que eles vão falar quando esses autores trabalham essa ideia? Vamos dizer que a raiva, por exemplo, é uma forma de defesa a um outro sentimento. Como se eles tivessem um sentimento mais básico, um estado interno anterior, e a raiva é o jeito que a gente tem que lidar com aquele estado emocional primário. Então, alguns autores colocam, por exemplo, que a raiva é uma forma de encobrir a tristeza. Então, isso é algo que alguns autores, alguns autores da sistêmica, por exemplo, da condição comportamental vão colocar, né, que a raiva... Na impossibilidade de eu contratar com a minha dor, com a minha tristeza, eu respondo por raiva. Isso é uma forma de entender a raiva, né? Uma outra forma de entender a raiva é também a raiva muito associada ao estado de impotência. de, eu diria assim, de frustração e desvalor também leva a uma resposta raivosa, né? Então, a raiva, tudo assim, é um mecanismo de lidar com alguns estados internos. Tanto é que essas pessoas acabam criando um hábito de raiva. e são pessoas raivosas, né? Facilmente elas respondem dessa maneira, criando um hábito, né? Até hoje em dia é comum, aqui no Brasil não é tanto, mas nos Estados Unidos isso é bastante comum, não sei se na Europa é comum, é cursos para dominar, para lidar com a raiva. Existem cursos para a pessoa lidar com a raiva, para poder realmente trabalhar essa raiva, o que acaba criando um hábito. Porque todas as emoções, né, por serem estados, também vibracionais, né, e respostas, elas podem ser condicionadas. E não é que eu fico condicionado, eu acabo pegando aquele caminho e tendo aquela resposta como um padrão comportamental meu. então, é, tu pode fazer da raiva um padrão de comportamento e por isso a pessoa tem que lidar com a raiva. A Joana vai dizer, né, que é natural a gente ter raiva. a gente não deve se envergonhar ou, de uma certa maneira, se conflitar por ter raiva. Ainda é um processo natural da vida. Ela vai dizer assim, olha, a gente vai ter raiva, mas vai ter, vai ter, ela foi perfeitamente normal no trânsito humano. O que a Joana disse? O cuidado que nós temos que ter é, quando a raiva vem, como a gente se posiciona. A atitude do ego perde a raiva. e uma das coisas complicadas e perigosas diz a prefeitura é a sua escamoteia, dissimular a raiva. Então, porque se você nega a raiva e escamoteia, né, passa de conta que não existe e mantém aquele núcleo intacto, não trabalhado, aquilo não vem para a consciência. E aí, na medida que aquilo não vem para a consciência e fica lá presa dentro da gente, isso vai gerando um processo que mais tarde pode dar o ressentimento. Ou, né, uma descarga de vários fatores orgânicos, em especial a adrenalina, que altera o equilíbrio orgânico. Então, a raiva guardada, né, ela vai, diz a Befeu, pode até desencadear mais tarde tumores, né, ou outro tipo de doença que, que de uma certa maneira, adivinha, claro, conforme cada história da pessoa, depende do precipito, das zonas, né, mais frágeis, potencialmente patologizadas, né, essas raivas vão ter um peito grave e altera a dinâmica, tanto o metabolismo como a composição orgânica em função dessa descarga que ela, que ela, que ela provoca, né. Então, a gente está vendo aí que a raiva, apesar de fazer parte do nosso, da nossa realidade humana, ela tem que ser trabalhada. e aí é importante a gente poder entender que aspectos estão associados. Aí o Soli colocou uma questão aqui no chat, né, a raiva nunca é positiva, melhor sentido que agir, é, de uma certa maneira, a raiva não é uma boa resposta, né, uma resposta ainda pouco elaborada da gente. É, como diz a minha filetora, ainda comum acontecer, mas a gente não, não, não espera sentir raiva, não é bom sentir raiva por toda essa carga que ela, ela desprende. E reagir pior ainda, né, mas assim, ah, mas, Gelson, você falou que se eu guardo a raiva e faço enquanto que não existe, isso é terrível, não é melhor eu botar para fora, claro, se tu põe a tua raiva para fora, tu te alivia, mas isso não é, não é, não é muito legal também, porque, né, não vou dizer assim, eu fui lá no, eu aprendi lá no curso da Joana, a gente não põe, não pode guardar a raiva, pode bater em todo mundo, sai da frente que eu tô raivoso, e vai, não, não é assim, né, gente, como falei, a gente está desequilibrado, tem um hábito, né, na verdade, é um trabalho, né, de trazer para a consciência e reconhecer os fatores envolvidos ali na raiva. Dani? É sim, eu estava só pensando, é que aqui na Inglaterra tem esses cursos para controle da raiva, da violência, essas coisas, elas estão bastante na moda, né, pelo serviço social, mas, por exemplo, uma pessoa que cresce numa família onde os pais, a família, o ambiente familiar é de muita raiva, então, ela cria um condicionamento de comportamento familiar, que ela copia os comportamentos dos pais, então, se ela não, se essa pessoa não é um espírito já despertando, ela vai levar para a vida como uma maneira que é normal ser raivoso, porque esse é um ambiente que cresceu e todo mundo é raivoso e procura outras pessoas raivosas para reafirmar que é uma boa maneira de ser, não é? Isso, é isso mesmo ou estou imaginando errado? É, a Joana coloca que criança é um limitador nato, né, então, claro, ela tem os modelos diferentes que fazem parte do contexto familiar dela, então, é um padrão raivoso no contexto de vida dela, talvez ela assume esse temperamento raivoso também, cria um temperamento raivoso porque ali sempre é meio no grito, meio na raiva, meio na estupidez entre todos e a pessoa acaba, muitas vezes, aprendendo, né, a responder dessa maneira, né, então, claro, seu espírito ele já tem um nível de compreensão e consegue usar o recurso, vai ser mais fácil, mesmo que ele seja, digamos assim, contaminado pelo ambiente, poder romper com aquele padrão, mas se ele tem uma natureza favorável por carregar dentro de si também uma natureza mais raivosa, né, já, mais agressiva na forma defensiva de agir, aquilo pode encaixar como uma luva, né, entre o ambiente e a condição espiritual que ele carrega, então, depende muito dessa combinação, né, dos fatores ambientais, né, e as predisposições internas que cada um está com o espírito, né, mas sim, se o ambiente é uma dinâmica muito raivosa, isso pode afetar e imprimir o mesmo comportamento na criança, né. Obrigada. Eu sou ali? Então, quando eu fiz aquela pergunta, eu estava pensando no meu companheiro, então, é porque até, talvez você saiba bem melhor do que eu, porque eu estou entrando nesse trabalho, nesse assunto, me, assim, tomando conhecimento, me aprofundando mais com relação ao Alzheimer, com a demência mesmo, sabe, e, então, aquelas reações com a raiva, terrível, parece que vai matar 10, mas não chega a ser adecido fisicamente, então, isso, e depois vem assim, ai, não, desculpa, perdão, amor, perdão, amor, em seguida, muito em seguida, então, por isso que eu fiz essa pergunta, sabe, se a raiva nunca é positiva, porque parece que de alguma forma depois daquela raiva, daquela coisa que o rosto fica todo vermelho, parece que dá uma descida, uma pausa, uma calma que a gente quase percebe, consegue perceber nitidamente a personalidade da pessoa sem a doença, isso tem até para a redução, mas é assim que eu vejo. É que assim, eu sou linda, é que nesse caso há um processo mais complexo, que existe um processo neurológico, que de uma certa forma também vai traduzir um quadro aonde memórias, estados internos e impressões são mobilizados, porque o que acontece, o que a gente coloca, que na raiva há conflitos não digeridos. Então, muitas vezes são coisas do passado, de coisas não elaboradas, que foram, digamos assim, não elaboradas e ficaram lá, soterrados no inconsciente. a partir da infância, e aí quando vem, então, tem a ver com a ferida, a gente falou da criança ferida, porque a raiva tem a ver com uma ferida narcísica, não é mais a vida orgânica que está sendo ameaçada, mas a vida do ego. Então, tem alguma ameaça do ego, e depois que eu falo para vocês que a raiva pode estar associada à impotência, um sentimento de impotência, é fruto, muitas vezes, de uma sensação de incapacidade ou de autoestima baixa, da possibilidade ou de uma frustração que está ligada a uma expectativa que foi quebrada, ou de desvalor, me sinto desvalorizado e de uma certa maneira, então, eu reajo mal àquilo, porque eu interpretei como se a pessoa estivesse me condenando ou me diminuindo ou me desqualificando ou querendo se impor em cima de mim, e aí a raiva vem com uma resposta emocional, então, muitas vezes, essa resposta emocional pode estar associada a elementos mal trabalhados, então, o processo senil, demência, muitas vezes, esses núcleos, do passado ficam mais ativados e facilmente eles emergem, a pessoa vai pensando em confusões internas, vai perdendo, muitas vezes, a conexão com aquele momento ali e esses complexos que estão vivos acabam emergindo mais facilmente, e aí, quando passa, ele consegue se equilibrar, ele tem um senso de realidade que faz com que ele possa ter uma crítica em relação a isso, alguns têm crítica, ou, no caso, de uma demência maior, ou mesmo, demência como Alzheimer, onde isso é afetado de maneira mais profunda, num caso mais grave de demência, isso, às vezes, a pessoa não tem essa noção, no caso dele, ele consegue ter uma crítica ainda, não é? Porque não é o motivo aparente, é por isso, sabe? É, o motivo não é ali, é alguma coisa dele, ele consegue reconhecer naquele momento que é uma coisa dele, mas, sem a demência, eles não reconhecem. Tem razão, pode ser uma coisa antiga, embarrotada, e nada, olímpia, olímpia, Boa noite, então, eu peguei aqui, por acaso, no livro Conflitos Existenciais, que eu não estou com a obra, olha que a benfeitora traz, Elson, ela traz na questão do suicídio, até eu postei um pedacinho no chat, que ela coloca, nos suicídios, nos suicídios, aqueles que ficam em vez de compadecer-se dos infelizes que optaram pela fuga, antes são dominados pela raiva de se sentir ocupados ou não amados. Então, esse é um tema que também está ligado com as famílias que são, que vivem um luto quando o o ente querido pratica um suicídio, né? E isso, eu já participei de algum grupo, né? De acolhimento de pessoas, de famílias inutadas pelo suicídio de um ente querido, então, é muito evidente, tá entendendo, esse sentimento de raiva, porque deixou uma carta me acusando, né? E etc, etc. Então, eu gostaria que tu fizesse uma reflexão porque eu disse que é pertinente, Na verdade, não só em relação ao luto do suicídio, né? É uma das fases do luto, né? A raiva, né? No geral, estão nas quatro fases do processo do luto, uma delas é a raiva, que é essa realmente... Eu falei que a raiva tem a ver com impotência, com o sentimento de impotência ou de frustração. Muitas vezes, a pessoa, o familiar enlutado, ele não consegue aceitar, né? E essa não aceitação que faz parte também do processo do luto pode levar a raiva, porque, puxa, logo agora que tem que ir embora, agora que a gente podia viajar, agora que a gente podia... Agora que eu investi um monte, agora que a gente resolveu algumas questões entre a gente, a gente estava melhor, ele vai... Na verdade, é uma raiva que parece que está nele, naquele que se foi, mas é uma raiva porque você não tem controle, a vida me tirou algo de mim, o cara foi embora sem, nem se despede direito, nem avisa, e, de repente, desapareça da minha vida, então é muito dessa dor que a gente está vivendo ali na hora, não precisa ter suicídio e nem uma certa acusação de uma carta que você já... Isso é um processo natural também, porque eu falei que toda frustração, frustração pode levar a raiva, o sentimento de... Isso é muito comum, por exemplo, também no luto de separação, de dois namorados, eu gosto muito do outro e o outro, ó, me chuta, como se diz, na gíria, né? E aí tem muita energia lá no outro, eu tenho uma expectativa, eu estou vinculado ao outro, o outro tem um valor muito grande para mim, isso mexe com a minha dor, meu desvalor, a minha impotência, o meu descontrole, eu não controlo o cara, mas a pessoa, a criatura, né? Ela me deu... me deixou com o outro feliz, vejo lá o Facebook, vejo o Instagram da criatura, ela maravilhosa, e eu aqui, né? Lambendo as minhas feridas, então isso dá muita raiva, porque mexe com tudo, né? Mexe com a minha impotência, eu não tenho como controlar o sentimento dela, eu me sinto desqualificado, tem muita energia lá no outro, não foi ainda assimilar, a tua raiva é uma forma de tentar destruir o objeto do ponto de vista simbólico, porque está muito grande, a tua raiva é uma forma de investir contra o objeto, você tem que desqualificar, porque a gente fala mal do outro, tem raiva e fala mal, porque você tem que tirar toda aquela carga de valor e de importância que o outro tem, para se apaziguar internamente, né? Isso é comum em qualquer tipo de luto, né? A raiva vem com uma forma de defesa e ou para evitar a depressão, a tristeza, como eu falei para vocês, em vez de ficar triste, eu ataco o outro, né? Ataco o outro, né? Então tem vários, tem como a raiva entra com um mecanismo presente em vários processos. Obrigada. Saudações fraternas a todos. Então, a questão minha é a seguinte, temos empáticos e caridosos com os raivosos, com as raivosas, com os grandes, pequenos, e sobretudo com os histéricos. a Anne, e na vossa fala também, falou de controle, nessa palavra controle, né? Eu vi algo que me interpelou muito, uma certa vez, porque não a educação, né? Do sentimento. O nosso, próprio nosso, já de, porque a tendência, a pessoa está com raiva, o que que eu faço? Eu reajo, né? Ativa o, né? Aquele ponto gatilho. vamos proceder, né? Nesse processo educacional, né? Do sentimento, né? E aí, a gente pode entrar dentro da, partindo já da oração, né? Obrigada, Gels. É, na verdade, né, viu? A Joana, ela é muito pródiga com a gente, nesse processo de estar em paz com o nosso começo, né? De nos acolher. Ela fala de fazer a catarse. A raiva é uma carga emocional muito grande. Tem que fazer a catarse, tem que liberar aquela emoção. A gente não pode descarregar no outro, porque daí a gente vai reforçar, talvez, uma relação de hostilidade, outro também pode reagir mal com a gente, e se criar um clima difícil, né? E cânico, né? Mas, mas a Joana falou da importância de, botar para falar de que maneira, né? E justamente liberando, ou chorando, né? Ou mesmo se lamentando um pouquinho, puxa, que coisa, tem que acontecer isso, né? trabalhar o estado emocional que está ligado àquela raiva, né? Ou se sente injustiçado, ou fracasso, ou eu botei tanta energia no meu trabalho, e agora, quando alguém, o chefe promoveu o outro, que não faz nada, e não me promoveu. ai, que raiva, né? Aquela raiva que você me sentia injustiçado, às vezes, né? Então, de uma certa maneira, tu vai poder botar a emoção para fora, elaborando, né? Mas depois, elucidar ela, né? Elucidar ela, né? Ah, para, né? Botou, chorou, escreveu, daí diz, puxa, mas quem vai saber por que que o chefe escolheu o outro e não a mim, né? Será que há um processo aí que eu não sei, né? Pode ser uma coisa injusta, pode, mas vai saber, por causa da injustiça do homem, se não é uma justiça divina, vai saber, eu realmente não tenho controle da situação, né? Pode ser que tem um esquema entre eles lá, que eu não entendo, pode ser que tem uma coisa melhor para mim daqui a pouco, que eu tenho que confiar, então, eu vou ter que elaborar disso de uma certa maneira, então, a gente vai procurar diluir, buscando recursos de entendimento, né? E aí a Joana fala que a meditação é uma forma importante, uma forma de analisar, né? Essa dinâmica, a origem do acontecimento, né? A questão também de poder se aceitar a nossa pequenez, ah, eu estou lendo mal com aquilo, num lado ruim meu, que eu não sei lidar, trabalhar esse lado, tudo isso são formas que a gente pode trabalhar, né? E aquilo que a gente viu lá na Suíça, né? Que a gente pode fazer uma imaginação ativa, né? Mas saber separar a imaginação ativa de magia negra, né? quando a gente tem raiva, ter tomado pela raiva, a gente evita, né? A Von Franz, eu trago esse exemplo da Von Franz, que é um exemplo clássico, assim, então, eu já trouxe ele e vou trazer de novo para reforçar essa ideia, né? A Von Franz fala de uma paciente dela, no final da sessão, falou que tinha brigado com a vizinha e estava com muita raiva da vizinha, só que ela falou no final da sessão, não tinha como se ocupar daquele tema e a Von Franz comentou com ela que quando ela chegasse em casa, ela fizesse uma imaginação ativa e na outra sessão, ela retomaria, então, essa questão. E passou a semana, a paciente da Von Franz voltou para a sessão, a sessão seguinte, e a Von Franz perguntou, e aí, como é que ficou depois, com aquela raiva, passou, trabalhou, era, passei, sim, me aliviei um monte depois da imaginação ativa, mas o estranho é que eu sonhei que eu era uma bruxa, e voava de vassoura, alguma coisa do gênero, eu veria que era uma bruxa, e a Von Franz achou estranho isso, mas como? O que aconteceu? Me relatam como é que foi o processo que tu venciou? Ah, quando eu cheguei em casa, eu imaginei a minha vizinha na frente do sofá, da frente meu, eu sendo casa, imaginei ela, e falei tudo que eu gostaria de falar com ela que eu nunca falei, e botei para fora, botei toda a minha raiva para fora, e aí eu me senti muito aliviada depois, fui dormir e sonhei com a tal bruxa que eu era transformado em bruxa, e falei, claro, a von Franz falou, tu não fez imaginação ativa, tu fez magia negra, porque tu focou toda a tua carga de pensamento na pessoa, e a questão não é a pessoa que despertou a raiva, a questão é tu contigo mesmo, é a tua raiva, como é que seria uma imaginação ativa do ponto de vista geralmente de uma proposta saudável, quem dentro de mim está sentindo essa raiva? Então, eu tenho que conversar comigo, a vizinha te agradece e depois manda uma flor para ela, agradecendo para despertar a consciência na gente, nem aquela mulher que matou o cachorrinho do Chico, ele ficou muito chateado, também era uma vizinha, as vizinhas da nossa vida, umas muito boas, outras nem tanto, então a vizinha matou o cachorro do Chico e o Chico não conseguia perdoar direito, ou chateado, perguntou para a irmã, irmã, o que eu faço com esse sentimento, não quero carregar esse sentimento comigo, irmã, tu vai lá e pergunta para ela o que ela mais quer na vida dela, o Chico foi lá e disse, olha, qual é o teu sonho? Ah, eu gostaria de ter uma máquina de costura, Chico, esse é o meu sonho, e o Chico falou para a irmã, o sonho dela é ter uma máquina de costura, tanto corram para dar para ela, a mulher mata o cachorro do cara e o cara tem que dar uma máquina de costura e o Chico não tinha dinheiro, ele pagou aquela máquina de costura durante anos, coitadinho, com todo o esforço dele, não sei se como se sentia raiva também do Emmanuel, a raiva vai aumentando, não só do Chico, mas do Emmanuel, mas como é o Chico, não sou eu, acho que o Chico obedeceu na boa e aí quando ele deu a máquina de costura para a vizinha, entregou lá na casa dela, ele conta que ela ficou tão emocionada, tão sensibilizada que ela deu um abraço tão forte no Chico, tão sentido no Chico, todo aquele sentimento negativo que ele ainda guardava, a parte que ele guardava foi embora. Então, isso foi o caminhamento que o Emmanuel deu no caso do Chico, mas nós podemos fazer isso, não sei dar um presente para a vizinha, mas a gente pode, esquece a vizinha e olha para a raiva da gente, quem dentro de mim está sentindo raiva e conversar com essa parte minha, é uma criança, é uma mulher dentro de mim rejeitada, é um ser que é agressivo e um pouco incompreensível, e aí conversar o que foi que você sentiu raiva, o que que levou a esse sentimento, e aí conversar com essa parte minha e ir trabalhando ela, né, isso seria uma imaginação ativa e não focar na vizinha, porque o pensamento não está indo naquela pessoa, até pode começar pela vizinha, pode começar pela situação vivida, mas depois disso, né, para tu elucidar a raiva, tem que ir para ti, e aí a imaginação ativa tem que vir aqui para trabalhar os personagens que habitam dentro de mim, e a vizinha daí já não está mais em foco. Ô, Gelson, quer dizer que se doeu, leva para casa que é seu, né, e também não for, não se deve preparar um bolo e colocar veneno, né, os venenos do pensamento no bolo, né, nem oferecendo... Cuidado com o presente que tu vai dar, né, Gil? Compreendido. Pode fazer mal, pode não ter o veneno da gotinha, mas pode ter o veneno da raiva ali, né, na massa que tu fez, bateu, 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 bateu aquela massa, né, aí pode dar dor de barriga depois da vizinha, né, então a gente tem que cuidar disso realmente. A gente tem que ser responsável pelo nosso sentimento. O sentimento é nosso, mesmo que a pessoa tenha sido inadequada, a pessoa realmente agiu mal, né, e isso, ela vai ter que se confrontar com a consciência dela, mas o sentimento é meu. Talvez outra pessoa tivesse compaixão, né, perdão, né, eu fiquei raivoso. Eu tenho que trabalhar e saber que isso é meu, né, da minha natureza e me responsabilizar para esse estado interno meu, esse caminho emocional meu, né, e me ocupar a parte de mim mesmo. Muito bem. Vânia? Eu tenho uma pergunta com relação à cólera, porque aqui no Evangelho, no capítulo 9, no item 9, tem uma passagem onde ele fala sobre a cólera, né, o espírito protetor. Seria a cólera uma graduação da raiva mais intensa? É, o colérico, né, é um tipo até de personalidade, principalmente nas, nos padrões de personalidade, de tipologias, né, eu tenho o colérico, então o colérico é uma pessoa que tende a responder com raiva, então o que seria hoje, né, a pessoa raivosa ou colérica, então sim, o colérico já é um padrão daí, né, só é tomada facilmente pela raiva em qualquer circunstância, então ela já criou um hábito e aí é pessoa colérica. Ok, obrigada. Sílvia. Uma pergunta, nessas coisas da gente trabalhar, a raiva, exercício físico também seria bom, é uma parte também de se trabalhar nisso? Claro, claro, é muito bom, né, muitas pessoas usam, né, o exercício físico como uma forma de liberar, né, e descarregar, e até, assim, alguns usam o exercício físico para botar a raiva para fora, né, boxe, né, ou, né, ou tipo de exercício, não sei se é um exercício onde tu tem que ser, botar a tua agressividade para fora, mas qualquer exercício físico pode ser muito útil nessas horas, né, Silvia? Inclusive, alguns atletas usam a raiva em favor de si mesmo, né, usam a raiva como uma forma de autossuperação, de vencer, algumas metodologias de treinamento, né, de atletas ou outro tipo de performance, a raiva é uma forma usada para poder dar uma direção positiva daí, né, porque aí que está, né, essa raiva ou pode ir para o mundo, pode querer agredir o mundo, ou ela pode ir contra mim também, porque quando a Olimpia falou da raiva, né, que a gente sente da pessoa que desencarnou, né, a gente está botando no outro a raiva, mas tem pessoas que têm uma raiva introjetada contra si mesmo, então às vezes a raiva não vai para o outro, a raiva fica com meio mesada, por que eu fui acreditar no outro? Ah, por que eu fui dar importância para o outro? Por que eu me deixei levar aquela situação? E a pessoa começa a ter raiva dela, é muito comum também a pessoa se trazer para a raiva, tem certas pessoas que às vezes entram em um comportamento autodestrutivo pela raiva contra si mesmo, ela se autodirige para si mesmo, às vezes se pune ou se corta ou se boicota por ter raiva, então a raiva tem a ver com autoestima, às vezes quando a gente me abaixa, porque às vezes essa raiva em vez de ser projetada para fora, ela pode ir contra mim mesmo. Só uma pergunta, com aquilo que a Vânia perguntou da questão colérica, por exemplo, colérico não é uma parte da personalidade, por exemplo, fremático, sanguíneo, eu tenho um outro que agora eu esqueci, mas isso não é parte da personalidade da pessoa do jeito que ela é? É, essa é a parte do temperamento, o temperamento colérico, o traumático, o temperamento tem a ver com a parte mais animal, o temperamento tem a ver com a parte mais hereditária, do ponto de vista da visão da psicologia convencional, não é? Ela vem com uma coisa mais hereditária, mais animal, porque o caráter é uma dimensão mais espiritual, mais da condição de consciência e ética do ser humano. Mas o temperamento, a gente sabe que esse temperamento, enquanto padrão de personalidade, também é uma construção do espírito ao longo da sua jornada, não é? Então, como a gente viu, a gente pode como a Anny falou, a gente pode estar em um ambiente hostil, de muita raiva e, de uma certa maneira, assimilar aquele padrão. Então, tem uma parte que é hereditária, tem uma parte que é educacional, mas tem esse fundo do espírito que cola com as nossas naturezas, porque, por exemplo, em um ambiente familiar hostil, é aquele que responde com raiva, com agressividade frente à agressividade do ambiente familiar. Outros ficam tímidos e ficam, se encolhem mais ainda. Então, cada pessoa pode ter algum tipo de resposta que tem a ver com esse padrão inato cada um, mas esse padrão inato não é só hereditário, tem a ver com uma condição que é também dessa natureza do próprio espírito, na sua caminhada evolutiva. Quer dizer, então, por exemplo, os temperamentos é parte do nosso, da nossa desenvolvimento, da nossa criação, de certa forma? Sim, não estou separado disso, dessa caminhada evolutiva, de padrões que a gente vai construindo ao longo também de outras encarnações. porque, bem rapidinho, eu me lembro uma vez tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que era toda vez raiva, ela lanchava para todo mundo, tinha uma coisa dentro da pessoa que realmente, qualquer coisa, se você olhava para ela, às vezes ela começava a brigar, e tinha uma pessoa em particular que ela sempre pegava a menina para xingar e brigar, e um dia que ela estava furiosa, a menina foi lá, deu um abraço nela, falou, senta aqui que eu vou te fazer um chá, porque você está muito nervosa, a mulher quebrou, ela chorou tanto, 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 no braço da pessoa, então, às vezes, é uma, isso que você estava falando, que é dentro da gente, às vezes, da raiva, por isso, esse exercício que você deu, que a Joana fala do catarsis, é o melhor, perguntar para a gente por que nós estamos com raiva, porque a outra pessoa não tem nada a ver com a raiva que a gente está sentindo, não é? De certa forma. você vê, nesse caso, essa pessoa raivosa, ela tinha uma capacidade de contatar com o seu sentimento, com a sua dor, como eu falei para vocês, a raiva, às vezes, é uma forma de encobrir a tristeza e a dor, então, pode estar sim em jogo também. Cláudia? Obrigada. O estudo em gel, isso é entre a raiva e a agressividade, qual a diferença? Porque, às vezes, outro sentimento torna a pessoa agressiva, tipo, o medo, diante do medo, a pessoa se torna agressiva, por exemplo, e você comparou com o esporte, geralmente, é o esporte, a pessoa tem que ser um pouco agressiva, até um médico, na hora de abrir um paciente, tem que usar a agressividade, e muitas vezes eu ligo a agressividade ao excesso de energia que a pessoa tem e não usa. E já a raiva, às vezes, são as explosões, então, eu não sei onde tem essa conexão entre raiva e agressividade. A raiva está junto, né? A gente sabe que essas emoções básicas, a agressividade também é uma resposta, né? nossa, esse potencial agressivo que também é usado como uma forma de autoproteção e defesa muito lá porque aí que está, o medo é uma das emoções mais básicas, e aí tem a luta e fuga, a resposta emocional. Ou tu foge, o animal que se sente ameaçado sente algo maior do que ele, ele foge, mas se ele está, digamos, encurralado, ele ataca, né? Então, esse ataque, de uma certa maneira, é um processo que a gente vai elaborando, a raiva é efeito desse processo, né? É um tipo de ataque, então, a agressividade está embutida aí na raiva, né? Agora, o que a Joana coloca? Ela coloca que, por trás de todos esses processos de conflito, né? Tem muito um movimento entre o que se quer e o que se é, A Joana fala entre o conflito entre o ego e o self, né? Então, por trás dessas dinâmicas evolutivas e conflitos que vão se estabelecendo, a Joana fala que o comportamento é fundo desse choque entre o que o ego espera, o que ele pensa dele, o que ele almeja, ou a expectativa que ele cria e o que ele é, né? O que se é, né? E, conforme a minha dificuldade lidar com essas duas realidades, isso vai formando vários tipos de conflitos dentro de mim. Porque a raiva tem a ver também com essa quebra de expectativa, né? A Joana fala até que, às vezes, a raiva até pode vir em função de uma frustração do prazer, né? Eu não tenho prazer, a vida não me deu, aí o outro tem e eu não tenho, daí a gente vai tendo outros elementos como a inveja, por exemplo. As coisas vão sempre meio que estar associadas, né? E vão sendo elaboradas, né? de forma mais um pouquinho mais, variações, né? Que começam lá nesse conflito, aí entra o ego e o self e vão se desobrando em várias possibilidades de reações emocionais e de fantasias internas da qual a gente vai ficando recém, né, Cláudia? Então, a agressividade está presente junto. Muito bem, gente. Então, claro, às vezes o elemento principal é o medo, né? Que gera uma resposta agressiva. Às vezes é a frustração ou a impotência que vai gerar daí a raiva. Então, dependendo do movimento, a gente vai tendo essas reações emocionais. Porque é importante compreender só da emoção, qual é a fantasia e qual é o sentimento que está ligado àquela reação emocional. A reação emocional, como eu sempre coloco para vocês, é uma resposta. Ele é o produto de um processo todo que aconteceu dentro de mim. Ele já é o final da cadeia, né? Ele já é a minha forma de devolver para o mundo, responder para o mundo, me colocar. mas para mim me colocar daquela maneira, muita coisa aconteceu aí dentro. Para mim, responder daquela maneira. Vamos ver, no exemplo que a Silva deu, a menina podia ficar com raiva também. Ela foi lá e falou assim, deixa eu fazer um chat e dar um abraço, né? Para ela poder responder dessa maneira, é porque tem recursos internos e processos. Ela não se sentiu ameaçada, não se sentiu violentada, não se sentiu ferida e conseguiu compreender que existia uma dor ali, né? E essa compreensão é dada pelo sentimento, que o sentimento que favorece isso, fez com que ela teve um comportamento adequado e favorável àquela colega raivosa, né? E desmontar ela com uma atitude positiva. Então, muito bem, gente, só deu para ir até raiva, né? Eu queria ter visto hoje o ciúme e o medo, mas não deu. Semana que vem continuamos, já uma lida no item 17, tá? O 17 era o 7, né? O Diante da Alma, a gente já vai trabalhar aí, parte do ressentimento, ciúme e inveja, tá? É o item 7, então já vão lendo para a gente poder ir juntando no próximo encontro. Semana que vem tem aula. Na semana que vem ou não? Semana que vem, quando eu digo semana que vem, é no próximo encontro. Eu nem sei quando é que cai, tem que ver ali. E, Gelson, aí nessa salada, eu pensei no rancor, não? A próxima aula é dia 7, Gelson. Ok. Dia 7. Dia 7. Tá. Bem, vamos ver...